A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No mínimo seria ótimo meine autoconhecimento Acredito até pro seu, também Mesmo que você tenha passado esses anos todos sem pensar em mim Mesmo que a gente se reencontre assim desse jeito estranho sem ter muito o que dizer um pro outro Você Faz parte da minha vida Aydê E por mais feliz Mas, por mais que seu casamento seja bem sucedido, eu também faço parte da sua vida. Eu tenho mesmo que ir. Foi ótimo encontrar você. Foi ótimo te ver tão bem, tão amadurecido, tão seguro. O meu marido detesta esperar. Tchau. Eu não podia deixar de rever esse lugar. Nós dois ali. Você ainda mergulha? Abandonei completamente os mergulhos. Os pegas também. É, não combinaria muito com um especialista em línguas latinas. De qualquer forma, eu faço o que me apaixona. Você pode não acreditar, mas esmiuçar os segredos. Os mistérios da língua é tão apaixonante quanto pesquisar o fundo do mar. Eu acredito. E você, Aidea? Como é a sua vida? É, é ótimo. Normal. Normal é ótimo. Normal não é nada. Você continua envolvida com artes? Naquela época, você queria ser marchand? Abrir uma galeria? É verdade. Abril? Não. Deixa eu adivinhar. Você se dedicou à pintura, que era a sua segunda opção. Também não. Descobriu um novo talento? Que eu não cheguei a conhecer? Não. Descobri que talvez eu não tenha talento algum. Nós não viemos aqui por acaso. Eu vim, Cláudio. Eu vim por acaso. Aidea. Aidea. Não vai embora assim. Isso não tem o menor sentido, Tony. Ai, meu Deus do céu. Eu devo estar passando uma impressão falsa pra você. O fato de ter vindo a esse lugar, por favor, você não faça nenhum tipo de interpretação que não cabe. Eu não estou fazendo interpretação nenhuma, Aidea. Será que não é natural? Que a gente possa sentir saudade dos lugares onde foi feliz, das pessoas que nos fizeram felizes? É só isso. Tony. Não fuja de mim como se eu fosse um fantasma que tivesse voltado pra assombrar sua vida bem arrumada. Ei, amor. Sou eu. Eu, Tony. Obrigada. Desculpe. Me desculpe. Eu sei que eu agi de uma maneira completamente infantil, mas é que... É que? É que você me confrontou com todos os meus insucessos. Todos os sonhos que eu não tive coragem de correr atrás, de buscar. A gente muda de sonhos. Naquela época, meu sonho era ser mergulhador. Hoje em dia... Eu não mudei de sonho. Vendo você agora, eu... Eu percebo que eu desisti de sonhar. É diferente. É engraçado que... Agora, sim. Esses dias eu andei revendo umas fotografias antigas minhas. Sabe quando a gente quer lembrar da gente? Eu queria lembrar como é que eu era. Do que que eu gostava. Do que que eu pensava. Do que que eu sentia. Eu queria encontrar de novo aquele... Aquele entusiasmo que eu tinha pela vida. Você fugiu dele. Fugiu? De certa forma. Eu lembro quando você me falou que tinha conhecido um empresário. Seu marido atual. Falou que... Estava encantada. Porque perto dele você não tinha essa... Não sentia essa sofriguidão pela vida. Que era o que te incomodava em mim. Ai... Eu falei isso? Com todas as letras. O que você está fazendo aqui? Seguindo você. É o quê? Entra aqui. Vai. O que é isso? O que brincadeira é essa? Não, me larga. O que é isso? Me larga? Ai, dê. Entra. Você está louco? Desde onde você está me seguindo? Notou que estava sendo seguido? Não, eu... Ai, dê. Eu estou indo embora. Talvez a gente nunca mais se veja na vida. Ou talvez se veja. Daqui a muitos anos. Eu passei esses dias todos pensando naquele nosso encontro. Cheio de subterfúgios, palavras educadas. Onde é que você quer chegar com isso? Eu não quero ir embora sem dizer o que eu sinto por você. Eu ainda amo você. Ainda acho que nós dois poderíamos ser felizes juntos. Ai, dê. Ai, dê. Ai, dê. Eu não acredito que você seja feliz nesse casamento. Você não é feliz coisa nenhuma. Sou sim. Mentira. Sou. Mentira. Você não iria voltar àquele lugar à toa. Mentira. Para, isso é loucura. Meu marido não merece isso. Eu amo meu marido. Mentira. Para, Dona. Não para. Me esquece, pelo amor de Deus. Acabou, acabou. Será que você não percebe? Essa história de amor acabou há muito tempo. Não acabou. Você é que não teve coragem de viver. Eu não vou estragar o meu casamento por causa de uma aventura. Então, pensa bem. Porque eu não vou te procurar mais. Vai ser melhor. Vai ser melhor para nós dois. Ai, dê.